Só espero que ele te dê o mesmo valor que eu te dei e saiba que esse momento que você se arrepender de vir atrás, esse momento pode ser tarde e pode ser que tenha outra loira no seu banco do canal. Fala aí meus amores com vocês, eu sou Edson Ruiz e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente está aqui em casa e o Vinho, ele está aqui em casa também. Galera, vocês sabem que eu sou muito apaixonada pelo Vinho, eu tento falar um pouquinho baixo, vim aqui fora tudo, porque hoje é dia de loja e eu acho que ele não vai esperar nada disso, ele vai ficar muito surpreso disso. Eu vou falar o Vinho falando que eu não quero mais nada com ele, eu estou gostando de outra pessoa, me apaixonei por outra pessoa, porque é o seguinte gente, eu e o Vinho a gente não está junto, nem beijar a gente está beijando, nem nada do tipo, a gente não está mais ficando. A gente deu um tempo, tudo, porque minha família, família não né, meu pai e minha mãe aceitam a gente super bem, mas o meu irmão não está aceitando muita gente não. Eu e o Vinho a gente só vai voltar quando ele conversar com o meu irmão, quando eu e o Vinho, e nós três, o Léo, eu e o Vinho tentar para conversar, aí a gente... Ai meu Deus do céu, o que você está fazendo meu filho? Está uma boa de jet na piscina né? Ai meu Deus do céu, ô nego, não ô nego, preciso conversar com você, você vai me ajudar nessa. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, sai daí em cima moleque, para de ser criança, para de ser criança tio, desce aqui e vem para cá, para a gente, sei lá, falar bem baixinho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, corre, corre. Senhora limpata! Hein, eu estava pensando em trolar o Vini. Ah gente... É, eu estava pensando em trolar ele, falar assim que eu não estou mais gostando dele, na verdade eu estou gostando de outra pessoa, que tipo, acaba... O que que você precisa de mim? Se eu sei o que você vai falar. Não, você vai tipo, zaralhar ele, você vai rir da cara dele, tudo pá. Mas vai nebater. Não, você tem que se vira se ele vai bater... Meu filho, se ele bater em você, o problema é de você. Deteu? Tá, 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 tá. Mas enfim, hein, é sério. Você vai me ajudar nessa? Óbvio. Então bate aqui. Assim? O meu filho. Ah, então tá bom. Tá a mãozinha de aparelho. Mas enfim, gente, vou começar aqui. Eu acho que o Vini deve estar lá na sala, na cozinha. Não sei, não faço ideia. Mas eu vou conversar com ele. Falar que eu não quero mais nada com ele. E acabou. Não quero que ele corra atrás de mim mais. Que eu tô me apaixonando por outra pessoa. E é isso. Eu quero muito ver a reação dele. E, gente, eu amo muito o Vini. De verdade, nunca por mim, na minha pessoa. Isso nunca vai acontecer. Tipo, se for por mim, nunca vai acontecer. Ai, meu Deus, você vai... Ai, você tá achando que você tá aonde? Ai, meu Deus do céu. Que amigos que eu tô tendo aqui nessa casa, gente. Sério. E, ó, eu tô pensando em colocar esse jet lá. Lá na piscina. Vocês vão gostar da ideia? Sim, pega. E aí, ó, eu tô pensando em colocar esse jet lá. Isso, vai lá. Ah, madona, 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 madona. Eita, piscadinha. Olha, olha. Esse aqui sou eu. Tá pulando aquele bondinho. Eu tô. Ai, ai, gente. Ai, essa música era muito massa. Tá aí, meu lugar. Festa na roça é assim. Ai, meu Deus do céu. Você veio pra mim. Ei, você tá vendo aí? Ah, ele tá assim comigo. Como é essa música? Você pode somar ela? Esse seu é massa, você vai gostar. Ei, é... Será que eu comprei? O quê? Eu tô te falando. Ah, fala. Esse negócio é uma boa novidade. Bom, pra você, né, meu filho? Pra mim, não. Pra você. Festa na roça é assim. De quem eu gosto dele? Você. De quem? De quem eu não gosto? De quem? Eu acho que eu gosto. De perante de sol. Não. Você é preparada de pessoa. Mas ele é meu amigo mesmo de ele. O que é? Você é preparada de pessoa. Ei. Ela é preparada de pessoa, mas eu mais você. É preparada de pessoa. Ei, calma. Tá, calma. Deixa eu. Deixa eu. A notícia. Eu tô perguntando, senhor. Explica dele. Será que eu tô? Eu tô namorando ele. Eu não sinto mais nada de dele. Por quem? Maria, né? Tá. Tá, vai embora já. Vai embora, velho. É... Ah... Fala aí. Seguinte. Eu não sei como eu acho que fala isso. É, seguinte. Eu queria falar com você. Não sei como eu não... Falar. Fala isso. Não. Com a boca. Com a boca. Com a boca, é. É, exatamente. Vamos falar com a boca. Só que... Com a boca é limita. Tá. Primeiramente, senta. Se eu vou fazer sério. Hoje? É, mim. Senta. Ah, tá bom, quase. Não, eu tô falando sério. Ai, meu Deus! Eita, menina. Gente, quem está gritando, mano? Eu não estou entendendo quem está gritando. Tenho vontade de gritar, velho. Mãe, você não está na sua casa. Uai, doida! Ué? Você não está na sua casa. Você está gritando. Olha a sua casa. Já estou nela, né? Ué? Você fica gritando aqui na minha casa? Você não fica. É só a gente... Aaaaaah! Ó, viu? Tá bom, Letícia. Eu não fico gritando aqui. Aaaaaah! Nossa, eu tô... Mano, ajuda. Eu tô querendo falar sério com ele. Eu tô querendo gritar. Aaaaaah! Mano, eu tô querendo falar sério com você. E você não está no ouvindo. Aaaaaah! Uma grossa, a gente querendo mais outra. Que graça. Parei. Parei. Ué? Caralho. Desculpa, retiro que eu fiz. Ela tirou você para a filiança, viado. Ai, meu Deus. Lero, lero, lero. Vai ser a brincadeira de criança, né? Tá sério agora. Brincadeira de criança, como é bom? Você tá ouvindo que eu tô falando? Não, não. Não tô. Vamos tentar. Tô ouvindo. 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 Tô ouvindo? Não. Você tá perguntando se eu tô ouvindo, eu tô falando que não. Será que eu tô ouvindo ou não? Eu só quero que você saiba que eu tô ouvindo diretamente. Eu não tô mais sentindo nada por você. Eu tava querendo falar da porra. Ah, porra. Eu não estou mais sentindo de você e, aliás, eu conheci outra pessoa. Porque se demorou muito, eu e você, você não conversou com o Léo. Minha filha. Você liga pro Léo e tá fazendo drift. Você liga pro Léo e tá viajando. Você liga pro Léo e tá na África. Você liga pro Léo e tá morrendo. Você liga pro Léo e tá... Tá, agora ele tá aqui no Léo e você podia muito bem te chamar com ele. Pra já conversar com ele. Tá achando ele feão, hein, Léo? Fazer atitude de você. Você quer ver a ligação? Você tem que conversar. Não, eu não quero ver nada. Eu só quero ir com você. Eu e você e o Léo sentindo nós três pra conversar. Eu não queria. Você quer ou você queria? Você, você... É, eu não queria. Eu não... Filho, sabe quem tá falando, mãe? Ah, meu Deus do céu, tá ficando velho. Eu tô falando pra eu conhecer outra pessoa. Que você foi lento demais. Então some todo mundo na minha frente e pronto. Acabou. Mãe, espalha que eu criamos essa cara. Que isso? Ué, eles falaram que vai ser o outro e tá afim do outro. Então vai e se é feliz com o outro. Eu vou. Agora vamos. Vai, tchau. Eu pego o docinho aqui, ó. Que doce, meu filho? Que eu trouxe pra você. Tá, mas cadê o doce? Muito carinho pra você ou quer comer tudo aqui? Parece que ele não tem comida em casa. Eu comi tudo? Não, eu nem tô comendo doce que eu tô fazendo academia. Ah, porque esse é o meu doce que você me deu? Comi um pedacinho só. Ah, um pedacinho aqui, ó. O resto é o Felipe que comeu. Meu irmão? Não, meu avô. Ai, minha irmã. Ai, você tá falando... Vini, Vini, escuta. Tô ouvindo. Escuta, ó. Eu quero que você ia falar trollagem, hein. Viado, pior que dessa vez você tá falando sério, velho. Mano, eu tô olhando no seu olho. Eu tô... Fora de olhar. Olha pra mim. Faz pra alguém escondido ali gravando. Eu tô olhando no seu olho. Rapaz, não é que vai estar escondido é o meu namoradinho dela. Hã? Tô falando com você, tá ouvindo? Tô olhando no seu olho. Não tô ouvindo. Não estou te trolando. Eu estou falando completamente sério. Sério? Não quero mais nada com você. Você tá achando o que eu tô falando? Ai, que o que vai na terra? Não quero mais nada de serra, hein, gente? E aí, que é por causa que a gente vai ser... Fala com ele. Pode acionar as gatas, então? Fica à vontade, meu filho. Tá, então, meu filho. Ela que lançou pra gente. Olha, hein? Meu Deus. Já, então ela tá rindo na cara do perigo. Tá. Tô falando completamente sério. Tô olhando no seu olho. Eu não quero mais nada com você. Acabou. Acabou. Mas a parte do loiro é verdade? É que você... Mano, você não tá me ouvindo. Você acha que eu tô falando... Você acha que eu tô falando zoando? Tô falando brincando? Tô falando no seu olho? Tô falando sério? Acabou. Eu não quero mais nada com essa outra pessoa. Tô ficando com outra pessoa. A gente não tá mais junto, então eu não estou te traindo. Eu não aguento mais, Letícia. Só fica com o amigo meu, velho. Eu não aguento mais nada com você. O que? O que você falou? Eu não aguento mais nada com você. Então espera aí. Meu amor. Então quer dizer assim... Que ela gosta dos meus amigos. Eu não te traí. Só que aí você tirou suas provas. Você falou. Você nem chegou e não teve uma conversa. Eu tô chegando agora. Tô falando com você agora. Você parece uma criança. Falando que eu tô zoando. Até agora eu tava brincando. Tira o segredo que ele tava dando remite. Ué, você começou a jogar esse negócio pra comer dele? Ué, amor. Eu não aguento mais nada com você. É difícil você ser uma criança. A companheira é minha que ela tava ficando com outro amigo meu, né? Oi? Primeiro, você nem conhece ele. Conheço sim. Não vou mentir pro amigo. Porque eu te mostrei a foto. Ele é meu amigo. Aonde? Eu te mostrei a foto. Você falou que não conhecia. Tá, deixa eu conversar com ele aqui. Enfim, eu tô falando. De boa. Que acabou. De boa. Que eu conheço outra pessoa. Seu somente, você segue seu rumo. Beleza. Da hora. Ele tem carro? Tem. Tem? Ah, então eu vou aluno. Três materiais, não importa. Pode ter um carro. Mas é manco. Oi? É, é manco. Qual carro que ele tem? Não, agora eu tô falando sério. Não vou ler. Não vou ler, vai seguir. Eu não tenho nada. Você vai levar o quê aqui, meu filho? Tchau. E carro que ele tem? Você nem sabia de que lado que eu fico. Ah, então você tava... Não, 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 não. Não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Não, não é, não. Não, não é, não. É, não vamos desenhar todos os momentos. Juntos. Você foi muito importante na minha vida, mas, tipo, ciclos, sincero, e você demorou muito, né? E agora ela vai de PM. Ih, suave. Você tá bem? Tô. Tudo bom. Falou. Pelo menos. Tem papo por você? Tudo bem. E, tudo bem? Eu só espero que ele te dê o mesmo valor que eu te dei. E saiba que se o momento você se arrepender e vir atrás, esse momento pode ser tarde e pode eu sei que tem outra loira no seu banco do canal, que era só você. Fica com Deus, viu? Eu também. É, exatamente. Fica com Deus, porque comigo não vai falar, né? Tem, 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 tem. Que bom, né? Você não vai interessar, eu não sou assim. Não, viagem, você foi péssima. Ô, viagem, eu não tô com muita, não. Ô, Vini! Ô, nego! Ô, você é pensinha da chave pra abrir, né? Eu vim te dizer que mesmo se o valor que você deu nela não for maior, o cara, o pix dele vai ser maior, né? Tá bom, parabéns pra ele. É, tipo assim, eu amo, eu amo aquele cara, tudo, pá, mas tipo, eu não te quero mais. Por que você não tá olhando pra mim? Ah, o portão aí, né? Vai embora. Porque, primeiramente, olha pra mim e me dá um tchau. Não, agora você foi muito otário. Tô brincando. Mano, eu tava zoando, vamos ver ela dentro. Mano, você acha que eu ia gostar de outra pessoa não sendo você? Não, mas primeiramente. Eu ia me esquecer, mas, tipo assim, vai que era. Ah, agora ele tá com a autoestima sua. Não, mas tipo, porque, mano, eu acho que ele sentia que eu tava zoando nele, porque você tava me zoando muito. Não, no começo eu tava zoando, só que daí depois... Eu comecei a olhar no seu olho e você vê que começou a ser verdade. Certeza que foi isso. Eu não acreditaria, eu não acreditaria. Por quê? A princípio eu tava rindo da canela, besta. Aí eu falei, capaz, né? Só que daí depois, ela foi na série, eu olhei e não vi câmera, eu olhei pra você, não tinha câmera. Eu botei tão corretinha achando que você ia me bater. Você tá falando, sério, demorou. Fazer o quê? Mas, ó, você sabe que isso nunca vai acontecer. Da minha parte, nunca vai acontecer isso. Não, sei da sua. Mas, enfim, o pessoal da... Fica quietinho, fica quietinho pra eu falar um negocinho. Fica quietinho. Agora que eu vou meter de loira dentro de casa. E o banco do carona já tem outra. É, e o banco do carona já tem outra. Não é o quê? Eu esqueci a música. Eu esqueci também, mas... Você compõe aqui pra você ouvir? Não, pode ficar quietinho. O banco do carona já tem outra. Outra outra. Era uma trollagem, né? Peraí, peraí, eu quero que você ouça aqui. Mas agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Ah. É, você tava brincando e tal, mas eu conheci uma garota. Aham. Que eu sei que é mentira. Meu filho, meu amor. É a Lúria. Não. Vai acreditar no que eu tô falando. Meu Deus do céu, que barulho é esse? Minha mãe acabou de chegar, dá certeza. Seja eu, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acho que não é ela, não. Acho que é minha mãe. É, minha mãe. É, minha mãe. Minha mãe comprou um presentinho pra mim, que ela tá com uma sogra. Não é pra mim, né? Porque ela tá de saudade de mim. Coitado, mas nem fala. Fala aí. Ah, uma loira. É outra loira. Tantão de peito, tantão de bunda. Tantão de peito, tantão de bunda. Ai, meu Deus do céu. Eu tava trollando esse caimbo. Tipo assim, não sei se você sabe, mas eu moro aqui. Não sei. Não sei aonde mais. Tudo bom? Bom dia, e você? Ai, mãe, onde eu tava? Tá bom? Olha, meu. Ah. Tudo bom lá. Tá falando que ela tá gostando de outro aqui. Tô apaixonado pro outro. Tô na live aí, né? Tô na live. Você caiu? Não. Muito, tava indo embora. Triste. Ah, a metade do tempo eu não tava acreditando não. Só que daí agora... Deixa eu falar. A vizinha falou pra mim enquanto a gente tava viajando. O que? É, entregaram pra você. Pra mim? É. Porque a gente tava viajando, o entregador entregou. Será que não foi isso? Ué, mas outro cacau chão? O que que é isso? Nossa, pra ela. Calma, meu. Calma. Não, mas será que eu avisei meu namorado que eu tava ficando aqui? Será que... Para a Letícia Ruiz. Mas, tipo, quem mandou isso? A vizinha me entregou agora. Calma, deixa eu ler também. Calma, quero ver também. Ah, tem uma cartinha dentro. Ela falou que veio alguém te entregar. Lembra alta. Parabéns, Letícia, pelos 16 anos. Você é a minha menina. Linda, maravilhosa e perfeita. Mentira que não tá escrito isso. Parabéns. Pelo 16 anos, você é a minha menina, linda, maravilhosa e perfeita. É. Eu acho que... Não, mas... Não era brincadeira, né? Mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Vizinha que me entregou. Você falou pra mim que era trollagem, Letícia. Mas... Ela só me entregou. Ela falou que quando a gente tava viajando, veio alguém entregar e não tinha ninguém. E deixou com ela. Ela só me entregou agora. Eu acabei de ver ela. Oxi. Nego, eu juro por tudo que eu não sabia disso. Era trollagem. Eu só tava... Vim, não tem nada a ver com isso. Mas, peraí, deixa eu ver aqui. O que que é? Juro, eu não tenho nada a ver com isso aqui, não? Oxi. Nossa, eu não tô entendendo isso aqui. Gente, quem me mandou isso? Quem é esse vizinho ou essa vizinha?